Música Ai cara, filme de FNAF não tem mais o mesmo diretor Muito bem senhoras e senhores, sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo informativo E bom, a notícia da vez é bombástica Eu já tinha feito um vídeo anteriormente falando sobre o filme de Five Nights at Freddy's Inclusive tá aqui em cima, se você não assistiu, vai dar uma olhadinha lá E gente, aparentemente, olha, uma notícia de um dia atrás, devia ter trazido antes, mas não dá A grade é fixa, três vídeos todos os dias, meio-dia, seis e meia da tarde e oito da noite E vamos lá senhoras e senhores, vamos ser sinceros com vocês Esse filme de FNAF é mais comprido que a minha própria série de FNAF Essa novela vai longe, a gente sabe cara O filme de FNAF inicialmente foi anunciado há muito tempo, lá em 2012 Não, brincadeira, mas o filme de final foi anunciado em 2017, por aí, entendeu Tinha até postado uma cadeirinha, diretor e Fred do lado Já mostrei a Boomhouse que vai produzir, já falei Já falei sobre os assuntos aqui nesse outro vídeo Se você não viu aqui, dá uma olhada Tá aqui, tá aqui, tô falando, tá aqui, tô vendo aqui, ó Oi, pique, tudo bem? Inclusive se você não deixou o like ainda, deixa seu joinha aí embaixo E fortalece a família aqui, que demorou Mas senhoras e senhores, os nossos magníficos animatronics Nossos magníficos plushzinhos, senhoras e senhores A gente sabia que, por exemplo, o Chris Columbus, né O diretor de Harry Potter 1 e 2, né Um diretor de ponta, alto calibre, cara De verdade, o cara é um, poxa, é um baita de um diretor, cara Um incrível diretor De acordo com essa notícia da revista Clyder Que é uma revista de renome nos Estados Unidos Não está mais dirigindo o filme Mas, sobretudo, o filme vai continuar, senhoras e senhores Bom, vamos lá O que isso significa pra nós que somos fãs de FNAF, tá Em tese, as gravações de Five Nights at Freddy's Começariam em março deste ano Terminando agora, no final de julho Agora mais ou menos, já tá em setembro, né Nossa, tá voando esses tempos, né Mas, terminando lá pra meados de setembro Terminando meados de julho Porque eles iam gravar na primavera, ok Vocês sabem que as férias de primavera Nos Estados Unidos Tem uma outra estação do ano lá E aqui, aqui é inverno Lá é primavera E eles devem gravar Porque essa é uma época que a criançada tá de férias Querendo visitar Você já sabe o nome do roteiro Inclusive é Mike Não é verdade? Contando aí, talvez, a história De quem era o segurança Aquilo que o Scott Calto mesmo disse Ah, porque não pensamos nisso antes Esse roteiro é genial, cara Pois é Pois é, é genial E ele aprovou esse roteiro finalmente E aí, parecia que tudo rolou muito bem Até um dia atrás Dia 29 de setembro de 2021 Cara, esse filme é uma novela mesmo Não é mais filme, é uma série É uma novela Porque cada notícia que a gente traz Dá uma tristeza no nosso coração Eu tava doido pra ir assistir logo Um filme de FNAF Inclusive eu achei que sairia esse ano Talvez ano que vem Começa ano que vem As férias ano que vem Mas se eles estão trocando o diretor Eles ainda estão no processo de pré-produção Talvez eles não tenham começado as filmagens Devido a essa loucura que aconteceu no mundo E você sabe A pandemia dificultou a vida de muita gente De verdade Não dava pra gravar E a gente sabe Que a indústria do cinema Sempre vai continuar Ok? Então, vamos dar uma Olhadinha aqui Nessa questão Nessa questão Da notícia do Collider Que fala basicamente isso Pelo que eu tava dando uma olhadinha aqui Jason Blum Um dos Jason Blum Na verdade Um dos fundadores da Blum House Ele assume Que não teremos mais O Chris Columbo Ele não está mais envolvido no projeto Olha só Durante uma entrevista com a Collider Para a Amazon Prime Bem-vindo Da série Bem-vindo A Blum House Series Blum revela que Chris Columbo Não está mais envolvido com o filme Literalmente ele falou isso Agora abre aspas Chris Columbo Não está mais Atento ao projeto Não está mais Apto ao projeto Ele confirmou Que os termos Estão incertos Ele foi um Grande cineasta Das franquias Harry Potter E Home Alone Ok? A gente já sabe isso Ok? Ele dirigiu E escreveu Em fevereiro de 2018 Ok? Senhoras e senhores Mas Eles perguntaram também Se eles teriam Um novo diretor Eles iam confirmar Um novo diretor E eles falaram Que essa informação Ela é sigilosa Classificado Ok? É sigilosa ainda Senhoras e senhores Mas Senhoras e senhores Para nós que isso é fã O que isso significa? Significa que a gente vai ter que esperar Mais uns 2, 3 anos Até esse filme ser saído Porque quando a gente troca Um diretor É muito difícil Para a produção continuar Se a gente não faz Algo que presta A gente vai acabar Fazendo por exemplo Não quero Estar no nome Mas Liga da Justiça O primeiro foi muito ruim E aí depois A Warner teve que desembolsar Mais um valor absurdo Para fazer o Zack Snyder Que teve 5 horas e meia Foi bem melhor Que o primeiro Mas não foi também Ai que incrível É claro que eu terminei O filme querendo ver mais Mas é aquele negócio Não é tão inteligente Trocar o diretor No meio do processo Entendeu? Principalmente quando um diretor Tem um norte diferente E de repente Tu bota outro norte no lugar Não dá certo Não é coerente As informações não vão bater Então A gente sabe que a Blumhouse Já produziu The Purge Já produziu bonecos Assim Atividade paranormal Que são filmes De grande calibre Filmes incríveis Filmes que você assiste E efetivamente tem medo Mas também Olha só que louco Eu traduzi aqui Um trecho da entrevista Que o Blum disse aqui E vou falar para vocês Antes da gente continuar Que eles estão se baseando Muito no que o Titi e o Scott Ainda Olha lá O nome do Scott Aparecendo de novo Mesmo depois de aposentado É claro que o Scott Ainda está por trás O Scott agora Que é o homem por trás Do ruim Não do bom É brincando O Corey fala O Corey fala O homem por trás Do ruim Não O Scott O Scott O homem por trás Do bom Porque é ele Que criou tudo isso É claro É claro Que o Scott Ainda está rondando O nome dele É muito importante Ainda está aí Rondando Por tudo mais Por o que está acontecendo Em Five Nights A gente sabe Que o Scott Continua nativa A gente sabe de verdade E olha lá O nome do Scott O Scott Foi citado aqui Na entrevista E aparentemente O Jason Ele está se baseando Muito na opinião Do Scott De verdade Também porque o Scott É uma mente genial No aspecto Ao qual ele criou O universo de FNAF Digamos assim Durante o ano Sozinho Entendeu Ele pode ter contratado Funcionários Roteiristas Mas no começo Ele começou sozinho E hoje É esse magnata Genial Brilhante Que teve Os seus preconceitos Que sofreu preconceito Sofreu uma discriminação Sofreu uma explota Fez seu post Tem também Os dados louváveis Tem os lados ruins E o ser humano É assim mesmo Tem sempre dois lados Mas eu não considero O Scott Um ser desprezível Como uma galera Fez durante o expose dele Coitado Inclusive Eu tenho pena dele Essa galera Fanática Fanática Pelos negócios Agora Senhoras e senhores Uma das grandes questões Que a gente tem que botar aqui É o que o Bloom escreveu Escrevemos vários roteiros E chegamos a um ponto Que estávamos enfiando Uma agulha O que estava fazendo Justiça E deixando o Scott Calton Feliz A única maneira De fazermos isso É dando ao Scott E não quero fazer algo Que o Scott Não gosta Deixe-me dizer Uma coisa De uma maneira Diferente Não tem o direito De fazer nada O Manhattan Isso é ridículo Mas ainda bem O problema Era justamente isso Plunge Atacando Manhattan Pelo amor de Deus E aí a grande questão Que a gente tem que botar É justamente isso Por mais que a gente Não tenha o mesmo diretor O Chris Columbus Que dirigiu Harry Potter Nessa franquina acreditável Agora a gente vai ter um outro diretor Que a gente vai ter que ficar atento E olha só Pra encerrar essa entrevista O Jason Blum Ele comenta o seguinte Estamos muito longe de desistir E estou confiante De que eventualmente Eu vou descobrir a resposta certa Sim Sim Claramente O Jason Blum O fundador do Blumhouse Que vai fazer o filme de FNAF Ainda está confiante Ou seja A produção vai continuar rolando Mas é claro História dos Esqueros Que infelizmente O que significa Pra nós fãs É que talvez A gente tenha que esperar Mais dois Ou três anos Ou dois anos e meio Pra conseguir assistir Efetivamente Alguma coisa Sobre Five Nights at Freddy's Cara Mas De qualquer forma A gente tem a confirmação De que não foi cancelado O projeto Mas Por outro lado A gente anda Tão desatento As notícias de filme Cara Às vezes sai uma informação Aqui Uma informação ali Tá sendo um pouco Desanimador Em alguns aspectos Quem sabe Dois anos e meio Três anos Talvez eles até cancelem Eu infelizmente Tenho que dizer isso pra você De coração aberto mesmo Porque É uma produção Que está demorando Anos e anos e anos A gente não sabe Quanto mais dinheiro Envolvido Mais tempo Mais dinheiro Mais gasto Ah Você pode até me falar Mas Akira Vai ser um filme Incrível Não podemos dizer Não temos certeza Bom Então é isso Eu vou ficando por aqui Eu espero que essa notícia Infelizmente Foi pra desanimar você Mas a gente precisa noticiar Nesse canal Sobre Five Nights at Freddy's E bom Vamos esperar Grandes novidades Vindo aí Demorou Kicks Muito obrigado Pela sua atenção Se você gostou desse vídeo De notícia Falando um pouquinho Sobre as notícias No mundo de Five Nights at Freddy's O filme de Five Nights at Freddy's Já sabe Deixe aqui embaixo Seu joinha Já se inscreve no canal E é isso aí A gente se vê na próxima oportunidade Beijo, abraço Fé em Deus Valeu E foi E foi